Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre Fórmula Drift. Houveram algumas mudanças drásticas para a temporada 2024 no regulamento e a gente vai estar comentando um pouquinho com vocês sobre essas mudanças. Assim como aqui no Campeonato Brasileiro também, lá fora na Fórmula Drift, algumas modificações foram feitas visando ter mais emoção e agilizar também o evento que acaba muitas vezes demorando muito. A modificação mais drástica que vai mudar completamente a forma como a gente acompanha o campeonato é que agora não haverá mais qualificação. Aquela volta onde o piloto anda sozinho, que a gente está tão acostumado a ver, não vai mais existir na Fórmula Drift. Os pilotos vão direto para as batalhas. E eu vou comentar um pouquinho nesse vídeo como que vai funcionar esse formato e também dar minha opinião sobre como isso tudo vai acontecer. Então como eu falei, não vai existir mais aquela volta onde o piloto anda sozinho e recebe uma pontuação. Um dos motivos que eles também utilizaram para justificar a retirada desse formato é que 99% das vezes os pilotos não ficavam satisfeitos com o resultado, com as notas que eles recebiam. Sempre justificavam, reclamavam, questionavam sobre essa pontuação. Então também foi um dos argumentos que eles utilizaram para arrancar esse formato fora. O formato agora será pelo sistema de repescagem. Ou seja, vai ser batalha do começo ao fim, além, claro, dos treinos, onde os pilotos vão poder andar sozinho ou no formato batalha. Basicamente vão ter três formatos de repescagem, dependendo o número de pilotos inscritos em cada etapa. O primeiro formato de chaveamento, então, seria quando tem mais de 41, 41 pilotos ou mais inscritos naquela etapa. Quando isso acontecer, os 16 pilotos mais bem ranqueados já seguem direto para a batalha do top 32. Como que vai funcionar esse ranqueamento? Vai ser sempre a posição que você chegou na etapa passada ou como é início de temporada no ano passado. Então vamos dar um exemplo. O cara que foi campeão ano passado, ele já está na primeira colocação do chaveamento, como se ele fosse o top qualifier. Isso funciona até o 16º. Do 17º em diante, quem vence já assume uma posição no top 32. Como é que vai funcionar esse sorteio? Eles vão retirar um número. Esse número vai definir a ordem de preenchimento baseado também no ranking. Então vamos supor que eles tiraram o número 4. O piloto que estiver na quarta posição vai assumir a primeira posição, vai ser como se ele fosse o número 1. O quinto assumiria o número 2 e assim por diante. É meio complicado, tá, pessoal, de entender assim, mas acho que no decorrer da situação vai ser mais fácil. O outro formato que vai ser utilizado na PRO, na categoria principal, que é quando houver entre 33 e 40 pilotos. Eu digo que vai ser a PRO porque esse é mais ou menos o número de pilotos inscritos nessa categoria. Nesse caso, os 24 melhores classificados já estão travados na posição no top 32. Ou seja, eles são cabeça de chave. A sua posição funciona da mesma forma. É na etapa passada ou da temporada passada. Do 25º em diante, vai ser feita a mesma coisa. A única diferença é que quando o piloto vence essa batalha na repescagem, ele não vai automaticamente para o top 32. Na verdade, ele já está classificado para o top 32. Mas a chave ainda vai continuar. É como se fosse um top 16 antes do top 32, que vai definir qual posição cada piloto vai assumir no top 32. Os pilotos que forem para a repescagem vão batalhar até 4 batalhas a mais. Vai ser um top 16, depois vai ser um top... Cara, vai ser confuso, mas eu vou deixar as opiniões para o final do vídeo. Vou utilizar aqui um exemplo que já vai acontecer na próxima etapa de Long Beach para exemplificar um pouco melhor. Porque, cara, explicando realmente é difícil de entender. Vamos lá. A repescagem já está montada. Como que foi feita essa repescagem? Sorteio. A posição que o Baryon estava no ranking definiu a ordem. Ou seja, o Baryon é o número 1. Ele vai pegar o Jeff Jones. Se o Baryon passar, ele automaticamente já está classificado para o top 32. Mas ele ainda não sabe qual posição ele vai ficar. Se vai ficar em 25º ou 32º. Isso vai ser definido pelo resultado dessa chave de batalha. Mas vamos usar esse exemplo do Baryon. Vamos supor que ele avançou na primeira fase, que ele ganha do Jeff Jones, mas ele perca depois para o Dan Burkett. Vamos lá. Como o John Baryon é o primeiro colocado, ele automaticamente fica com a 5ª posição. Vamos supor que ele chegue então até a semifinal do sistema de repescagem. Perca na semifinal. Automaticamente, ele é o primeiro colocado. Ele fica com a 3ª posição, a 27ª posição do top 32. Se ele vencer, não tem muito o que falar. Mas se ele chegar na final e perder, então ele assume a 2ª posição. Não é porque ele perdeu, enfim. Está dando para entender? Ou seja, a posição dele na repescagem vai definir a posição aqui nesse rankzinho para depois jogar para o outro. Eu fiquei um tempo para entender isso aqui, rapaziada. Foi bem complicado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar mais um exemplo aqui, fazendo uma simulação como se estivesse acontecendo nas batalhas, porque eu tenho certeza que muita gente não entendeu ainda. Vamos supor então que já aconteceu a repescagem e eu vou posicionar esses pilotos de uma ordem meio que aleatória, mas uma chave bem possível, que é mais ou menos isso que vai acontecer na primeira etapa. Os pilotos que estão com o círculo amarelo aí na tela são os que vieram da repescagem. Olha quem que essa rapaziada vai enfrentar. Ori Boxes, Dylan Hughes, James Jean, Frank Asbo, Matt Field, Chris Fosberg, Simon Olsen e Ryan Turk. Agora vamos simular como que ficaria o ranking a partir já do top 32. Circulado em vermelho são os pilotos que perderam a batalha. Óbvio que eu dei uma moral para o Iga e para o João Baleão, né? Basicamente você vai pegar todos os pilotos que foram eliminados no top 32 e ranquear eles conforme o ranking já do início dessa etapa. Então o Ori Boxes chegou como campeão, ele estava em primeiro lugar. Ele já vai ficando ali pela 17ª posição. Da mesma forma, o Dylan Hughes, que estava em sexto, é o segundo mais bem ranqueado de todos que foram eliminados ali. Depois o Nick Nowak e assim por diante. Os que estão mal ranqueados perderam no top 32, continuam mal ranqueados. Os únicos dois pilotos que vão estar na repescagem mais que antes não estavam é o Alec Robbins e o Taylor Hull. Justamente porque o Iga e o João nesse cenário venceram. Então eles empurraram todo mundo para cima, né? Eles passaram para o top 16. Próxima etapa, no caso, eles não pegariam a repescagem e empurraram dois pilotos para cima. Agora vamos fazer uma simulação no top 16. Estou dando morar para os brasileiros de novo, hein? Travis Reeder perdeu, Kazuyo Taguchi perdeu. Como que vai ser formado a continuação desse ranking para a próxima etapa? Você vai pegar todos os pilotos que foram eliminados no top 16 e você vai continuar formando esse ranking pela posição do ranking do início da etapa. Então, de todos os eliminados do top 16, o Kazuyo Taguchi era que estava na melhor posição, em nono. Então, por coincidência, ele continua assumindo a nona posição. Da mesma forma, o Rom Charpentier, ele também continua assumindo a décima posição. Cara, isso foi... não foi propostal, tá? Isso foi meio que na sorte mesmo. Agora, o Jonathan Castro estava em décimo segundo, agora está em décimo primeiro. Travis Reeder estava em décimo sétimo, agora em décimo segundo. E isso vai acontecer novamente no top 8 e também no top 4. Você vai pegar aqueles eliminados e classificar pela posição do ranking do início da etapa. Assim, você vai formar o ranking para a próxima etapa, onde as coisas vão acontecer novamente. Quando você for eliminado, você vai pegar o ranking da etapa passada e você vai ser classificado. Honestamente, pessoal, eu acho que vai ser muito complicado para os pilotos que já iniciaram essa temporada em uma posição mais baixa. O pessoal que está na repescagem está ferrado. Vocês viram, só vai pegar pedreira. Vai ser muito difícil para essa galera conseguir vencer no top 32. Não estou dizendo que é impossível. Óbvio que não. Mas vai ser tenso. Vamos falar da última forma, tá? Essa é muito parecida com a outra. A única diferença é que aqui vale para 32 pilotos ou menos. Nesse caso, faria muito sentido simplesmente fazer um top 32. Não. Eles querem complicar. Quando tiver 32 pilotos ou menos, vai funcionar da mesma forma. Até o 24º, a sua posição está trancada. Do 25º em diante, vai ser formado um top 8. Os pilotos vão ser sorteados. Vai ser formada uma nova chave de batalha. Eles vão batalhar entre si. Todos já estão classificados para o top 32. Eles só vão definir a posição em que cada um vai batalhar. Opiniões sobre esse novo sistema. Na minha opinião, nessa primeira etapa, tudo vai ocorrer maravilhosamente bem. Mas, no meio do campeonato em diante, eu acho que vai ter muito piloto que, vencendo a primeira batalha, no momento que ele estiver já dentro do top 32, honestamente, eu não sei muito se eles vão ter esse interesse em vencer as batalhas e judiar do carro para simplesmente ver se ele vai ficar em 25º ou 32º. Não sei se isso vai ser muito relevante. Porque, honestamente, se você está nessa posição, você está ferrado de qualquer jeito. Você vai pegar, com certeza, os melhores pilotos que já estão ranqueados. E não sei se isso vai dar certo, honestamente. Como eu falei, nessa primeira etapa, Long Beach, vai tudo funcionar legal. Vai ter um monte de batalha. Vai ser bacana. Depois, a hora que a coisa já estiver, assim, meio da temporada, sabe, corciamento já sofrido, vai ser um pouco complicado. Agora, vamos funcionar como é que vai ocorrer esse ranqueamento ao longo da temporada. Porque, ok, primeira etapa vai ser o ranking geral do ano passado. Beleza. Agora, a partir da segunda etapa, esse ranking onde vai formar os cabeças de chave, os 24 primeiros colocados, vai ser o resultado da etapa passada, certo? Para você ser bem ranqueado, você precisa ir vencendo o batalha. Então, se você quer ficar entre os 16 primeiros, você precisa, obrigatoriamente, chegar no top 16. Senão, você vai ficar sempre lá pela repescagem. Agora, um fato importante que vai complicar bastante isso. Quando você chega no top 16, beleza, você está entre os 16 primeiros. Vamos supor que você perca no top 16. Você vai ficar ranqueado entre o décimo sexto e o nono. A sua posição dentro desse trecho vai ser definido, justamente, pelo ranking passado. Então, vamos supor que você está em último colocado. Você chegou no top 16, você automaticamente vai ser o décimo sexto. Agora, vamos supor que o Ori Boxes chegou no top 16, perdeu no top 16. Automaticamente, ele já é o nono colocado. E assim, vai se formando sempre esse ranking que vai definir os cabeças de chave para a próxima etapa. De forma geral, se você está pior classificado, vai ser sempre mais difícil para você subir de ranking. E se você estiver bem classificado, você tem certas vantagens de continuar bem posicionado. Vamos supor agora, novamente, o Ori Boxes perdeu no top 32. Para quem não sabe, o Ori Boxes é o primeiro do ranking, já que o Chelsea Denofa não vai competir esse ano. Se ele perder no top 32, automaticamente, ele já é o décimo sétimo colocado. Ele vai ter uma certa vantagem. Ele vai precisar perder no top 32 muitas etapas seguidas para perder essa posição. Cara, vai ser bem difícil. Toda etapa vai precisar ser feita esse cálculo, essa jogada, para ver aonde você está posicionado e qual que vai ser o chaveamento. Vai ser complicado e a gente vai precisar muito aí da ajuda da própria Fórmula Drift para dar essas informações para nós, toda etapa, para a gente conseguir meio que visualizar isso de forma automática, sem precisar ficar fazendo cálculo. Vamos ver como vai ser. Outras coisas importantes para falar. Cinco minutos, a gente sabe que só pode ser pedido uma única vez durante toda etapa. Dessa vez, os pilotos que forem participar da repescagem vão ter uns cinco minutos adicional. Eles vão poder pedir cinco minutos durante aquelas batalhas da repescagem e depois vão poder pedir novamente cinco minutos no top 32. E outra coisa também importante de se falar é que agora não tem mais protesto. O Campeonato Brasileiro vai até seguir esse formato também, uma coisa que a gente vai comentar depois. Mas, de fato, esse ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Fórmula Drift, não tem mais protestos. Na Fórmula Drift ainda existe uma forma de recurso, que você tem que entrar imediatamente após o término da batalha, através de e-mail, você tem que mandar o e-mail, pagar uma taxa, e se for identificado alguma coisa, o seu resultado vai ser alterado. Não sei. Não está muito explícito o que vai acontecer se o recurso for acatado. Mas, de fato, não tem mais protesto. Você só pode reclamar depois. E, honestamente, não sei se isso vai adiantar muito, porque a batalha já aconteceu, a etapa já aconteceu. Se você perdeu e não concordou, no máximo é que eles vão dar a vitória daquele momento. Mas e o cara que ganhou e avançou? O que acontece com ele? Vamos ver como é que vai funcionar. No Brasil, nesse caso, não vai ter nem essa formato de recurso. Não tem protesto, não concordou com o resultado, engole o choro. Mas isso vai ficar para o outro vídeo. E agora, para finalizar, uma última alteração que eu achei interessante. Não vai impactar tanto, assim, no formato do campeonato, mas eu achei bem legal. Que, quando uma batalha acontecer, os juízes não conseguirem definir um vencedor, porque ambas as votas forem ruins, forem votas péssimas, os juízes não podem dar empate. Eles têm que definir um vencedor, de alguma forma, orienta os juízes a darem pela melhor volta de liderança. É engraçado, mas eu concordo com esse formato, porque, às vezes, você tem dois pilotos ali que, às vezes, por problemas técnicos ou, às vezes, por realmente falta de habilidade, não conseguem fazer voltas bonitas. Quando você tem dois pilotos que não estão conseguindo fazer voltas legais, voltas bacanas, principalmente, acho que nas categorias de acesso, tipo a Prospect, ou aqui no Brasil a Light, acontece muito empate. Tipo, as voltas dos pilotos foram voltas ruins. Como é que eu vou definir? Empata. Empata. Daqui a pouco tem três empates. Não, nesse caso, vê quem fez a melhor liderança e toca o barco. Rapaziada, é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Cara, foi difícil montar tudo isso, foi difícil compreender. Então, você que assistiu o vídeo até o final, você que curtiu, não esquece de deixar o like. Ajuda a gente aí sempre para dar aquela fortalecida e também se inscreva aqui no canal, porque esse ano tem muita Fórmula Drift, tem muito Drift no Brasil, tem Drift na Europa e a gente vai estar acompanhando tudo. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri